Olá, meus amigos, a mensagem de hoje está em Jó capítulo 1, versículo número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja como a Bíblia fala a respeito de Jó. O próprio Deus falou coisas lindas desse servo chamado Jó. Esse homem passou por momentos difíceis, por verdadeiras tribulações, por uma turbulência, humanamente falando, aparentemente sem fim. Ele perdeu a riqueza, ele perdeu os meios materiais, ele perdeu os filhos, ele teve inclusive um problema seríssimo com a esposa, mas ele manteve-se firme, firme na fé, na comunhão, na confiança, mesmo não entendendo exatamente tudo o que estava acontecendo. Mesmo que tudo ainda estava muito escuro, ele ainda assim confiou no Senhor e adorou o Senhor, mesmo diante das perdas, da dor, do medo e da insegurança. Eu imagino que você também possa estar passando por algo parecido. Um problema, quem sabe, espiritual, ou familiar, ou matrimonial, ou na saúde, ou financeiro, ou uma depressão, ou uma síndrome do pânico, ou quem sabe você está passando por um outro tipo de turbulência, e você não vê saída, não vê solução, e muitas vezes vem na cabeça pensamentos estranhos, questionando a Deus, duvidando da Bíblia, querendo abandonar a fé, querendo se matar, querendo fazer coisas horríveis. Eu quero chamar sua atenção para a história de Jó. A história de Jó é uma inspiração para mim e para você. Assim como Jó foi fiel e adorou a Deus, você também pode ser fiel e pode adorar a Deus. Então, o meu convite é que você leia mais a história de Jó, e veja que assim como ele foi vitorioso, você também será uma pessoa vitoriosa. Porque o mesmo Deus que estava com ele, está com você e comigo também nos dias de hoje. Então, faça isso, busque a Deus, confia nele e entrega tudo nas mãos dele. Vamos orar. Querido Pai Celestial, abençoe essa pessoa que ora comigo. E assim como Jó, ajude a mim e a essa pessoa a manter-nos firmes na fé, na confiança, na obediência, e que juntos, com o Senhor Jesus na nossa direção, possamos ser mais que vencedores. Nas tuas mãos, eu entrego essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você saber mais sobre isso, para receber a nossa ajuda, acesse esse link que aparece na sua tela. Deus te abençoe e um ótimo dia.